O BALANÇO GERAL O BALANÇO GERALMENTE VOA. Essa brasileira que você vai conhecer agora, ela voa presa apenas pelos cabelos. O nome dela é Tanila. Tanila, ela fica 13 metros acima do chão, presa só pelo cabelo, em um dos circos mais famosos do mundo. O segredo dela, será que ela vai revelar? Tem um detalhe nessa história que chama a atenção. Ela não pode usar xampu. Você vai saber por que na reportagem que está pronta. Assista comigo. Um espetáculo grandioso, reconhecido mundialmente. Entre os artistas de mais de 20 países que integram o espetáculo Volta, uma brasileira chama a atenção. Por misturar, numa mesma apresentação, a arte circense da suspensão pelo cabelo e a leveza dos movimentos do balé clássico. Não, não sei se é um truque, vai não. Danila Binha é paulistana. Filha de um engenheiro e de uma enfermeira, ela começou a estudar balé aos 13 anos. Foi um pouco assim, sem querer, uma amiga me viu com uma certa flexibilidade, uma amiga da minha mãe, disse, foi no balé. Fui fazer balé em Ribeirão Pires, no ABC de São Paulo e continuei até meus 18 anos. E com 18 anos eu fui para o circo. Nascia uma paixão pelas artes. O circo representa não só o meu trabalho, mas a minha vida e moldou muito a minha personalidade. De não desistir, de ter paciência e de ter disciplina. Isso tudo veio do circo, da dança, da arte, na verdade, né? O reconhecimento de todo esse talento veio em 2010. Diretores do Circo de Soleil viram um vídeo de uma apresentação de Danila na internet. Foi o suficiente para que ela fosse contratada. É especial pelo fato de que, para entrar para essa companhia, você sabe que o seu nível técnico tem que estar muito bom. Porque eles têm uma exigência muito grande tecnicamente, artisticamente. Então eu me senti muito feliz que meu trabalho, todos os meus esforços, todos os meus treinos tinham chegado a algum lugar. Em férias no Brasil, ela não abre mão dos ensaios diários. O detalhe é que isso é só o aquecimento. Me conta uma coisa. Você não me deixou mostrar você preparando esse coque. Por quê? É um segredo, a técnica para fazer a amarração do cabelo. Não só porque a gente quer manter isso como algo especial, mas também por segurança. Porque se uma pessoa que não sabe o que está fazendo, resolve se pendurar pelo cabelo, pode se machucar seriamente. Então a gente mantém um segredo. Só quem pratica essa arte é que conhece. Quem pratica essa arte. Um espetáculo. Você já chegou a ficar a que altura? Eu vou a mais de 13 metros do chão que eu faço. 13 metros do chão? Mais de 13 metros. Olhando assim até parece fácil, mas se pendurar pelos cabelos e ainda fazer movimentos tão perfeitos, exige muita técnica. Esse diretor artístico acompanha a Danila desde o início da carreira e ainda se impressiona com a capacidade dela. A Danila é única, né? Isso aqui é uma mulher maravilhosa. Tem uma disciplina, assim, que é incrível. Por isso que ela é o que é, né? Eu acho que as artes vêm se somando, né? Cada vez mais. E eu acho que a Danila subjuntou muito bem no número dela. Você assiste a apresentação dela. A suavidade que ela tem de movimento, como ela liga os movimentos, né? Acho que a dança dá um refinamento para a apresentação dela que traz a qualidade artística que ela tem. Por isso que ela está num circo topo do mundo, né? Aos 31 anos, ela sabe bem qual é o segredo de todo esse sucesso. 1% é glamour, os outros 99% são treinos, muitos horários de dedicação. É você abdicar de família, de sair com os amigos, para se dedicar ao seu trabalho. Essa menina teve que lutar muito, teve que abdicar de muita coisa. E teve que focar. Quando todo mundo dizia não, é acreditar no que ela queria e fazer. E dedicação. Eu não me sinto centro das atenções, porque você não está ali para se exibir. Você não está ali para mostrar, olha, eu faço isso. Você está ali para se conectar com cada uma dessas pessoas. E isso é muito poderoso e muito importante. É muito gostoso. E claro, o apoio da família. E todas as vezes que eu viajo, eu passo muito tempo fora, que eu volto. Eu volto para me recarregar da energia da minha família. Porque sem eles, eu não teria conseguido o que eu consegui. Largar a sua casa, largar a sua família, com a sua mãe te dizendo, chorando, mas te dizendo, vai. Porque muitas vezes eu tive que deixar minha mãe chorando com saudade, meus irmãos, minha família. Mas eles sempre, 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 nunca, ninguém me pediu para ficar. Todo mundo me falou, vai. E essa força com que as pessoas te mandam para o mundo é o mais importante. Você vai ouvir muitos nãos na sua vida. Mas se você parar no primeiro não, você nunca vai ouvir um sim. O novo espetáculo do Circo de Soleil, com a participação da brasileira, já foi apresentado no Canadá. E agora segue em turnê pelos Estados Unidos. Ainda não há data para que ele chegue ao Brasil. Calma que Danila tem um segredo. Como é que ela consegue prender e fazer aquilo no cabelo? Aquilo não é para qualquer um. Danila, a brasileira que saiu de Ribeirão Pires para o mundo. É uma das mais belas reportagens que nós já mostramos aqui no Balanço Geral. Que sucesso essa menina faz, que talento. E ela tem um segredo. Será que ela vai revelar? Você acha que ela vai revelar, Fabiola? Eu acho que não. Como é que ela faz isso no cabelo? Eu acho que não, mas ela podia ensinar algum truque para o Lombardi. Não, o Lombardi não vai poder fazer esse truque nunca. Mas, ô Lombardi, você acha que ela vai revelar ou não? Eu acho que não. Não. Então, eu já vou colocar a parte final dessa reportagem com o nosso querido Juliano Marcos, que conta histórias como ninguém. Agora, a parte final da reportagem da Danila, a menina que saiu de Ribeirão Pires, para brilhar no Circo de Solé com um espetáculo único, com os cabelos 13 metros de altura. Ela faz isso com excelência. Veja a parte final da reportagem. Agora, antes de terminar, eu tenho que perguntar aquilo que você, minha amiga, está doida para saber desde o começo da reportagem. Como é que você consegue ter os fios tão fortes? Então, na verdade, o cabelo, como as unhas, como a nossa saúde, é tudo um reflexo da alimentação, do que você come, se você descansa, dormindo direito, descansando, o cabelo é um reflexo de tudo isso. Quer dizer, é saúde mesmo? É saúde. Eu não uso shampoo, na verdade. Você não usa shampoo? Eu não uso shampoo. Condicionador? Eu uso um creme, assim, né, às vezes, mas eu não uso shampoo. Mas é um creme especial? Não. Então, minha amiga, antes de reclamar do seu cabelo, de brigar com o seu cabeleireiro, para de comer besteira, é coisa melhor. Muita fruta, muita comida, nada que venha de caixa, esse é o segredo. Muita fruta, muita comida, nada que venha de caixa.